Música Olá meus queridos inscritos, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike e bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon XYZ Essa série que vocês estão dando bastante like, tá ajudando pra caramba aqui o canal gente Muito, muito obrigado mesmo Vocês estão mantendo aí o canal com bastante visualizações Isso é bom pra gente, é bom pra todo mundo Porque isso vai contar bastante pro nosso futuro aqui né Mas bom pessoal, no último episódio pra quem não viu A gente fez o seguinte, a gente batalhou contra o primeiro líder de ginásio daqui Por enquanto a texturazinha tá meio bugada tá Porque já era pra aparecer a textura dos ginásios iguais aos de XY né Mas por enquanto com esse probleminha de textura eu não consigo resolver A gente acredita que essa aqui é a primeira bichinha lá do XY né Vamos ignorar que é a Dio e o Nova Mas tudo bem, o que aconteceu também no último episódio? A gente conseguiu um PJ no Older Trader, eu evoluí ele já para o que? Pidgeot, level 36 Ele já era pra ter evoluído pra o Pidgeot? Era, mas eu deixei pra fazer esse vídeo que é mais gostoso né gente Outra coisa, eu tenho que treinar o Ninkada Eu pensei muito nesse Ninkada se eu ia pôr ele na equipe ou não Parando pra pensar, o Ninkada vai aprender Falso Sweep no level 30 E 2 eu acho, sei lá, acho que é 30 se eu não me engano E ele aprender no Falso Sweep gente vai mudar um pouquinho a gente na hora de capturar lendários e tudo mais Então eu acho isso um pouquinho interessante pra gente ter esse Pokémon como nosso Falso Sweep do time né Pelo menos pra gente estar capturando os Pokémons do Mestre Por que? Eu pensei o que? Ghost, eu vou querer usar um Pokémon Ghost mesmo? Vou, eu tenho duas opções pra Ghost Eu tenho o Frollus O Frozlas né E tenho o Dusknor Eu posso usar esses dois, eu tenho interesse em ambos Onde eu vou decidir qual vai ser o que eu vou usar aqui nessa série Provavelmente o Dusknor Por que né? Ou o Frollus Ah, não sei, talvez o Frollus gente O Frollus tem mais vontade por ele ter um segundo tempo de seu gelo lá Então um pouquinho mais interessante Provavelmente vai ser ele Mas bom pessoal, antes da gente continuar seguindo E eu continuar seguindo aqui pelo mapa Eu quero deixar um recadinho pra vocês Se vocês ainda não me seguem nas minhas redes sociais Ela tá aqui na lista, passando aqui na tela né É só botar arroba canal do Mike Que você vai me achar em maioria dos cantos Eu não uso muito o Stragun Por enquanto ainda não Mas brevemente a gente vai estar usando né Brevemente, é só ter paciência Mas bora lá, bora continuar Vizinho dado Mendigagem feita Bora continuar pra lá Ah, e não esquece de se inscrever É, se inscrever aqui no canal né Eu vejo que muita gente só assiste o começo do vídeo Então bora mendigar também aqui Mas é o seguinte, bora fazer aquele Undertrade gostoso Ah, eu tenho um Quagside Ah, eu acabei de fazer Eu consegui, eu me esqueci agora Que eu tava tentando gravar o vídeo Mas tinha dado um probleminha Eu fiz um Undertrade gente Eu mandei minha Fluffy E eu consegui esse Quagside aqui ó Então, pra vocês né Fica aí que a gente conseguiu ele Mas não tenho interesse nele agora Por enquanto a gente vai fazer o que? A ideia evoluiu Badoo Vamos seguindo a rota pra lá Outra coisa gente Eu tô com bastante ferro e alumínio Por quê? Porque eu tô treinando ali no Super Training e Defesa E lá eu consigo bastante Itens interessantes pra os nossos Pokémons Uma coisa que eu quero ver aqui agora É quanto falta pro Badoo evoluir Falta pouquinho Relativamente pouco Então bora seguindo pra lá Pra aquela direção ali Pelo que eu tô vendo Tem alguns treinadores Pra gente batalhar por aqui É, aqui era pra ter um Não tá né Mas tudo bem Vamos continuar pra cá Essa menina Eu acho que eu não batalhei com ela No último episódio Eu vou fazer o seguinte Ah, eu vou deixar o PJ evoluir Porque assim a gente já consegue voar É interessante pra nós Então vai Pan Uou, um Krust Ele é tipo Ground Então o Sasukezinho aqui Vai ter uma certa vantagem Mas essa doeu pra caramba Matou Matou nós Nego Badoo vai lá Mega Drain A vantagem dele vai ser tensa Uma fernozinha Brilhe meu filho Brilhe Não, não foi Eu não vou matar também Eu vou usar Pan Quanto em Bite É, Batman Quick Attack nesse B Sparkzinho Beleza Conseguimos algumas Apples E algumas Great Balls Boa Já começamos aí A nossa Badoo Que vai virar a nossa Rosélia Futura Roserade Será que a gente consegue Ganhar esse episódio? Ia ser interessante, não é mesmo? Essa bichinha vai ser Full Defesa Especial Defesa Então eu vou Ver como ela vai funcionar Como Especial Defesa Eu aproveitei por ela Ter vindo com uma Nature boa pra isso Então bora lá Ou melhor gente Ela é um pouquinho maior Do que a gente tinha Então bora conhecer Nossa Rosélia Ah velho Ela tá muito bonita E falar em Rosélia O nome que vocês Mais pediram Pra colocar na Rosélia Foi simplesmente Rosa Foi muita gente Pedindo pra colocar O nome dela De Rosa 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 Outra coisa Pessoal Pra vocês não se confundirem A Rosélia é do tipo Poison Ela é veneno Não fada Tem uma galera Que acha que ela é fada Eu não sei porque é isso Mas tudo bem Provavelmente Ela deve aprender Algum golpe lá Semelhante Ou algo do tipo Eu vou recuperar Porque eu vejo Que tem mais dois Carinhas do mal Esperando a gente Pessoal Pokémon devidamente Recuperado Tá tudo em show Tudo em nice Acho que logo logo A gente evolui Nosso Pidgeot Falar nisso Pidgeot É o que tá Com o maior HP aqui do time É o bicho Que mais aguenta Que a gente tem Bora até olhar Um pouquinho A questão Doze vezes Do Pidgeot Porque provavelmente Deve estar Com oze vezes Dele totalmente Zoado É o cinco Então bora lá É Ele tá com bastante VV no HP Bastante VV no Caraca Tá todo bichado Ele Na defesa Ele tá bem zoadinho A natural dele Também não é muito Boa não Gente Eu tava dando Uma olhada Que ele é Impish Não é tão Favorece tanto assim Mas provavelmente Eu uso esse bicho Por enquanto Eu pensei Em voltar a usar O Staraptor Porque eu gosto Do Staraptor Tipo Vocês conhecem A primeira série Foi o primeiro Pokémon que eu tive Foi o primeiro Pokémon entre aspas Foi o primeiro Voador lá que eu tive Foi muito bom usar ele Mas temos Dois carinhas De um mal Aqui Vamos lá Matar esse bicho Uh Mag Twister nesse Mag Ok Não conseguiu atacar a gente Twister de novo Ele usou Vortex Então o Twister Show Conseguimos ir pro level 17 Ele aprendeu alguma coisa interessante Wing Attack Vamos substituir o Teco Porque a gente tá sem nenhum Golpe de Voador Agora a gente tem um Vamos aproveitar Que a gente já tá com ele E matar esse Larvesta Boa Vamos lá Pidgeot Evolua Para meu Pidgeotto Pidgeot Vamos lá E eu já tenho o nome Desse Pokémon gente Eu já tenho o nome Desse mito Esse mito aqui né Vamos lá Vamos evolua Vai ficar muito show Esse bicho Ah se falar que Olha só Ah ele é muito bonito Velho Muito muito bonito Mesmo esse bicho Caramba Já dá pra gente sair montando Oh que delícia Vista panorâmica aqui Da nossa cidadezinha Lindo Lindo Olha que a gente já tem ali O Dayquare Embora então Batalhar lá contra O último carinha aqui Que a gente tem que batalhar Nesse danado Vamos a quem aqui Contra ele Olha a gente Tá com o time Bem evoluído agora Vamos usar a Pan A Pan não tá querendo batalhar não Gente Tá difícil Descarga nessa Aponita Boa De primeira Tem outra Aponita Descarga de novo GG Seguimos aí Level 31 Que foi pro level 31 A Pan Boa E falar nisso Vamos pegar o descarga Pessoal Que é muito bom Esse golpe E bora seguindo pra cá Aqui a gente tem que O Dayquare Que tá um pouquinho vazio As coisas Eu acho que é bem Porque a Team Flare Tava atrapalhando ali A galera O que é que tu faz? Nada Não tem um healer Perto dela E o Shopmaker O que é que ele vende? Thiefstone Duskstone E Shines Bom pra quem não sabe A Shinesstone É que evolui A Rosélia Pra Roserade E o Duskstone Também é interessante A gente comprar Então eu vou comprar Essa e vou comprar Também uma das que estão Que a gente produz No futuro próspero Mas a gente vai ter Uma Roserade Isso vai ser legal Deixa eu falar aqui Com esse carinha Que essa carinha Acho que é menina É menina Bem-vindo ao Dayquare Aqui seus pokémons Poderão se reproduzir Estude bem como fazer Os cruzamentos Na sala acima Tem alguns livros Que irão lhe ajudar Interessante Interessante Ele tem aqui Ainda tem que Melhorar a questão Do meu PC E tudinho Dvd por grupo Pra poder também Me ajudar nas coisas Então bora ver Aqui pra frente Uou Um Charizard O que a gente tem aqui Professor Cicamory Velho Vamos conversar com ele Olá Mike Estou de passagem Aqui no Dayquare Estamos desenvolvendo Nossas pesquisas Sobre evolução Pokémon Mas vamos deixar isso Para quando você Ir visitar Na cidade de Lumiose Vejo que você Está procurando Ficar mais forte Com seu Greninja Vi boates Que numa vila distante Um antigo fenômeno Aconteceu com dois Greninjas Seria legal Você passar por lá Para descobrir mais Sobre isso Realmente seria Muito legal E ele me deu uma missão Ele me deu uma quest XP Sherry Aparentemente eu tenho que dar um XP Sherry a ele Deixa eu ver isso Já que você está precisando de ajuda Para o seu treinamento Que tal você me dar o seu XP Sherry E eu posso fazer um upgrade nele Ok Vai ser de grande ajuda Uou XP Sherry Wall Galera Isso aqui é muito legal Para a gente fazer o que? O treinamento aqui Do nossos Pokémons Como é que esse item funciona? O XP Sherry Wall Vai servir para passar Experiência Para todo mundo Tipo cada um que batalhar aqui Todo mundo vai receber um pouquinho disso Isso é muito interessante Se eu não me engano Isso Clicar com o Shift É só clicar com o botão direito nele Liga e desliga Então tá ligado Eu tenho que manter ele no inventário aqui comigo Então é de grande responsabilidade Para eu poder Cuidar dos meus Pokémons Mas bora conhecer mais aqui O Dayquare E velho A gente tem que ir em busca Dessa misteriosa vila A gente tem que sair E partir daqui dela Eu acho que o segundo ginásio Vai nos esperar um tempo Temos que finalmente encontrar Uh Susuki Ok Eu tô tentando ressuscitar Mas aparece um Pokémon legal na minha frente Eu quero capturar ele Deixa eu usar a panda Mas pessoal Eu acho que eu vou seguir em busca Dessa Dessa vila misteriosa Eu acho que será interessante Para nós E provavelmente eu vou fazer isso hoje Já que a gente tem um Pidiot Para sair voando por aí Vai ser legal sair outro outro Pokémon Para que a gente Que pode bridar os Pokémons legal Será que vocês estão Estão no mesmo grupo? Mas Bom Mas de todo jeito Eu tenho que cuidar do terreno E poder mexer aqui mais Para fazer as coisas Vou fazer o seguinte Pidiot Então né Pidiot Agora você vai ser de grande ajuda Para a gente A gente tem que encontrar Rapidamente essa vila Para saber o que foi Que aconteceu lá né Uh Mas antes a gente Tem um Pokémon Boss Para enfrentar E o Boss tá lá E a gente vai Ai Ô droga É Vamos ver se vai servir Bora Deixa eu trocar Para outro Pokémon Vamos lá Lincada Vamos a perseguição Ô louco Eu preciso pegar Sabe o que gente Bolinha de neve Se eu tacar uma bolinha de neve No Pokémon Ele meio que fica agressivo Com a gente E vem em nosso encontro Para atacar É Desisto de pegar esse bicho Desisto Definitivamente Ô louco Que é isso aqui Eu acho Que o Pidiot Levou a gente O Star Wars Ô louco gente Aí sim Aí sim Vem vantagem né Bora ver o que a gente Encontra aqui UTM Alavanche Bom Bom Muito bom Um bom ataque de gelo Se eu não me engano É Talvez eu esteja enganado Mas tudo bem Vamos seguindo para lá O único Pokémon Boss Que eu acho Não consigo batalhar com ele Ok né Só ele não Achei um Boss raro também Eu me lembro Que eu peguei um FANF Mas porém não consegui Batalhar com ele também Então a safra tá difícil Vamos liberar aqui O nosso Nicar Vamos voar no Nicada Vamos voar aqui no Pidiot Pidiot No Pidiot né Vamos ver o que a gente acha Aqui pra frente Vai ser bem interessante A gente encontrar essa vilinha Vai nos ajudar bastante Eu tava pensando o seguinte Já que a gente vai sair Em busca aqui De conseguir O nosso Froak e tudo mais Ter um Froak forte Pra batalhar Eu acho também interessante A gente pegar o que Conseguir um bom Dito Pra gente poder Brindar essas coisas E olha o que eu achei aqui gente Gliga Gligazinho Vamos só te capturar Porque eu não quero deixar tu perder Porque tu pode ser útil no futuro Pior que esse ataque Não vai ser forte o suficiente Vamos dar dano No Fursuit Acho que não chega a matar não Mas o Nicada Vô em cima O louco Ele deixou a gente com o Poison Não mata Não mata Beleza Vamos usar o que aqui Outra bolzinha Porque eu acho que vai ser Mais garantido pra ele né Vamos lá Captura Em um Em dois Acho que a gente conseguiu Um Gliga Muito bom pra gente Muito bom Mais uma edição aqui na equipe E vamos lá Deixa eu ver o que a gente vai fazer Aqui Cadê o Pidiot Como eu tava falando né Pessoal A gente conseguir um Dito Vai ser bacana Pra gente tá brindando Interessante a gente conseguir Provavelmente Se ele tem algo a ver com o Greninja Deve ser perto do Do Pântano né Porque é por aqui Que dá bastante Greninja Ah caraca Isso é fácil a gente encontrar Vai ser difícil Mas tudo bem E a gente também tem que evoluir o que? A Rosélia Eu até me esqueci de evoluir ela Vou até liberar ela aqui Rosélia Tá na hora minha filha Tá na hora de você arregaçar Sendo uma bela Roserade Aqui Vai lá Caraca Pra quem não sabe A Roserade É um dos pokémons de grama Da quarta geração Que eu mais gosto né Tirando o Carnivine Porque o Carnivine É muito icônico ele né Ele é muito único Porém Ela na questão Do design dela Ela é muito fantástica E vamos lá Evolua Caraca A gente vai ter um Roserade aqui Mano Mano do céu Olha isso Olha essa capinha Olha essa capinha Mano Lindo 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 Olha o vento batendo nessa Sem dúvida Um dos meus pokémons Mais lindos que eu tenho De verdade pessoal Não é brincando não E esse meu time Se vocês não perceberam Ele tem uma coisa bem Uma coisa bem característica Aqui nele Da gente tem uns pokémons Meio que puxado Pro lado medieval Se ele é Pro lado mais místico A gente tem o ninja Tem a Roserade Vai ter o infernete Também que fica bolado Pra caramba O Shed Ninja Então é um time muito legal Pessoal eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar procurando Essa vila Provavelmente ela tá Próximo daqui Aqui perto Olha ali Mano A vila ninja A gente encontrou A vila ninja pessoal Caraca Vamos Importante A gente ir de pé pra lá Caramba Olha isso pessoal Vai ser aqui Onde a gente vai treinar E encontrar o nosso Greninja perfeito Qual será o grande mistério Que envolve essa Essa vila né Mano Isso aqui vai ser muito legal Muito legal mesmo Mas parece que não tem ninguém Tem alguns goops Uou Já temos um froke ali Já temos um froke Caraca Mais um goop Ah se terá Logo pegar ele O pessoal também Tava pensando no seguinte Usar esse local aqui Pra gente construir A nossa casa É eu acho que vai ser E finalmente E finalmente vamos ter a nossa casa E vamos treinar o suficiente Pra ficar forte E voltar e desafiar Esses líderes de ginásia E caraca Que coisa linda Que coisa épica Mas pessoal Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Pra ajudar na divulgação do canal Vamos ver se a gente bate a meta aí De 500 likes Eu espero que sim Eu espero que vocês consigam fazer isso né Pelo menos aqui Que a série vai ficar muito legal agora Tem muita coisa pra gente descobrir Nessa vila E também se você não é inscrito Se inscreve aí rapidinho Vai ajudar a gente Só vai ajudar o canal a crescer E galera Até a próxima Um grande abraço E fui